Como o câncer ele é, então pode ser multifatorial, tem como saber a causa exata do surgimento de um câncer ou isso ainda é um desafio para a medicina? Assim, ele é multifatorial, em sua grande maioria, em 90% das vezes, vamos botar aí, ele é multifatorial. O multifatorial é como você falou, então o que eu quero tentar evitar? Então tem os fatores ambientais, não abuso de álcool, hoje tem trabalhos até falando evitar o máximo de álcool, evitar mesmo. Tabagismo, nem pensar, cigarro eletrônico, nem pensar, até a própria maconha, o abuso da maconha está relacionado também, você tem trabalhos mostrando isso. Evitar a exposição solar entre o horário das 10 da manhã e as 4 da tarde, então essas coisas que estariam relacionadas ao ambiente. As outras, evitar, e também evitar comidas embutidas, é uma coisa também processados, isso tem trabalhos mostrando isso. E a outra é assumir hábitos de vidas positivos, principalmente a prática de exercício. Prática de exercício é uma das coisas que mais tem impacto em saúde hoje, mais tem impacto em saúde. E também os motos preventivos, aí fazer a mamografia quando é a hora certa, fazer a colonoscopia e na unidade básica de saúde e na atenção primária, pedir dos seus exames, fazer o exame preventivo do colo uterino, vacinação nas crianças, né? Nas crianças, acho que é 9, os adolescentes para o HPV, né? Que ainda no Brasil é um câncer extremamente comum, de colo uterino, grave, na maioria das vezes ele é diagnosticado em fases tardias. E outra questão também, você tem cânceres que são hereditários. Em torno de 8, 10% dos cânceres são hereditários, que você herda uma mutação. É como se você tivesse um quebra-cabeça e você herda aquela parte daquele quebra-cabeça. E esse quebra-cabeça, quando ele se junta com outras peças, ele forma uma célula oncogênica. Seria assim, né? Então, você tem uma mutação que é herdada. Então, você tem uma mutação que é herdada.